Hoje tem paz, a sensação ficou atrás Eu encontrei um grande amor A cidade me enxergou Com o rio do mar Se for vir a contar Esta minha gente esforçou Com o rio do rio do sol A gente vai lá no olhar Toda terá É a bruxa do mar Toda o mar Cadê a mulher escutada Sempre a gente vai enxergar E é tão bonito É tão bonito O seu cara a gente tem pra entender É tão bonito É tão bonito É tão bonito Dois nossa amor É assim que está tudo É tão bonito É a bruxa do mar É a bruxa Com o rio do mar É você É você A gente se fala no olhar, olha, o régua é o chupapá, É a lua, caminha pra fazer o lugar, sem ter medo de errar, E é tão bonito, é tão bonito nosso amor, a gente tem que estar por querer. Vê, vai nascer a terra do bebê, Vê, a luz que é do seu bebê, o chão que eu a conhecer, A luz que é do seu bebê, a luz que é do seu bebê, a luz que é do seu bebê. Obrigado, muito obrigado.